E aí amigos do canal Ações e Moedas, já estamos chegando com a minha, com a sua, com a nossa Doge Zila e já com o maçarico ligado. Vamos mostrar para vocês nesse vídeo o que a nossa Doge Zila está aprontando. E vocês sabem que eu sou o Anderson Oliveira, sempre trazendo as boas informações relacionadas ao mundo das criptomoedas. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, aproveite, inscreva-se já, participe de nossa comunidade, para que diariamente você tenha sempre acesso às boas informações, já pegando aqui relacionado a Doge Zila. Já observamos então essa movimentação progressiva, temos aqui hoje o Kendo trabalhando em 28,40% de aumento. Trabalhamos em 0,15087, já estamos batendo a porta novamente dos 14 zeros. Logo mais aqui você tem a parte do ranqueamento em 3.163. Já estamos aqui decolando amigos, vamos observando essa movimentação, passando sempre o mais rápido para vocês. Já vamos buscar a parte do fluxo das 24 horas, como é que está esse volume de movimentação. Temos aqui a informação passada pelo pessoal da CoinMarket Cape, que está trabalhando hoje em 86,55% de aumento. E vocês sabem, claro, que não recomendamos a compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. São apenas os nossos estudos, que gostamos de passar rapidamente para vocês estudarem, pegarem o gosto de observar gráficos, ter boas informações para tomar sempre as melhores possibilidades de rentabilizarem melhor as suas carteiras. Vamos vendo aqui a parte onde tem então a parte do gráfico de linhas, onde já viemos aqui por duas vezes estarmos tocando aqui a casa da projeção do 0,90. Então estamos observando aqui o fluxo crescente. O pessoal fez uma parte de correção, observamos nessa parte, mas logo então veio novamente esse fluxo comprador, trabalhando normal com a pequena correção. E agora então está aqui novamente buscando aqui a casa da queima aqui desse 0. Vamos logo mais observar se nossa Doge Zila já vai novamente trabalhar no padrão 14 zeros, tentando novamente buscar a casa dos 13 zeros, que já estavam observando no começo de 2022. Vamos observar o que o pessoal tem falado de nossa Doge Zila, junto aqui ao chat da Coimart Cape, que o pessoal está observando pelo mundo. Doge Zila, vou esperar lá cortar 4 zeros em 3 anos, vou estar longe. Outro amigo logo abaixo já vem falando que Doge Zila em 2023 é 10 mil vezes. Então o pessoal já está se posicionando, trocando boas ideias das possibilidades que possam acontecer junto à Doge Zila. Já coloque em nossos comentários como é que você está observando e estudando Doge Zila para o futuro. Qual a sua projeção? Deixe toda a nossa comunidade saber. Agora o que fala a comunidade, o Twitter, as informações mais rápidas passadas pelo pessoal que vem movimentando a Doge Zila oficial? Você já observa com a gente? Então o pessoal falando informações relacionadas a essa movimentação de 4 horas antes dessa gravação, onde o pessoal já fazendo sátiras, onde eles já vêm colocando que Doge Zila é lua. Outros amigos aqui embaixo, Doge Zila oficial, que vamos cortar esse zero. Então o pessoal já está na expectativa de Doge Zila trabalhando em 0.14 zeros. E vamos juntos novamente nessa saga da queima dos zeros, passando para vocês sempre o mais rápido possível. E frisando sempre, se você ainda não comprou Doge Zila, estude, veja a projeção dela, tenha sempre a sua reserva de emergência para que você não seja pego pela volatilidade do mercado. E a melhor criptomoeda que existe, amigos, é a informação, o estudo, para que você possa fazer uma rentabilidade melhor em todas as suas criptomoedas de sua carteira. E já vou pedir para vocês aproveitarem e deixarem o seu like para motivar que diariamente estejamos aqui junto ao canal, sempre colhendo boas informações, passando para vocês boas ideias à projeção de suas carteiras. E fiquem atentos que logo mais outro vídeo focando nessa parte das queimas. Se você ainda não é inscrito, aproveite e inscreva-se. Não perca essas boas informações que iremos passar logo mais. Obrigado pela parte de vocês e até os próximos vídeos.